Eu já vi 75 vezes no documentário, mas, toda vez que eu vejo, eu reafirmo a minha posição. O título foi dado pelo Sócrates, que é meu amigo há muito tempo, um educador, e é disso que eu estou falando. A gente acredita muito nisso. Foram cinco meses de duro trabalho, e eu quero agradecer a toda a equipe. Aqui eu tenho duas pessoas, são da equipe. O Everton fez som direto, então, todas essas entrevistas maravilhosas foi ele quem captou. A Egli, cadê a Egli? A Egli está ali, assistente de produção. Tem mais uma equipe incrível, pequena, porque documentário não tem verbo, então, é uma equipe curta, enxuta, mas, demos conta de fazer. E o que eu quero falar é que, estando em Heliópolis, isso fica mais forte ainda, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Reginaldo, do Cine Favela, eu vim aqui, porque eu queria muito conhecer esse espaço, que é um ponto de cultura há muito tempo já consolidado. E a gente sabe a história de Heliópolis, como a educação e a cultura transformou esse bairro, que acho que muito... Quem mora aqui? Quem está aqui mora aqui? Eu queria que vocês depois falassem sobre o papel transformador que a cultura teve nesse território. Em Sapopemba não foi diferente, em Cidade Tiradentes mais ainda. A gente já sabia, eu, como militante, tinha essa convicção, de que, porra, só a cultura, a educação, desde sete anos de idade, educação cidadã, não essa educação da escola, que o professor fala, o aluno obedece, escuta, ele não pode ser ator daquela educação, não, uma educação que envolve, que inclui, eu acredito nisso, só ela pode se transformar. Não é punindo, não é mudando lei, não é prendendo que a questão da criminalidade, de diversas formas de violência que a gente tem, vai resolver. Só a educação e a cultura. Só que chegando em locais como a Casa do Zezinho, por exemplo, falando com a tia Dag, que está lá há 25 anos, esse aqui mesmo se emocionou conversando com ela, porque não dá, né, cara, há 25 anos, a Casa do Zezinho começou, se chama Casa mesmo, porque ela trouxe sete crianças que estavam na rua, era tipo um grupo, abandonada pelos pais, imagina Capão há 25 anos atrás, terra de ninguém, o próprio Mano Brau fala, terra de ninguém, terra de ação é céu, que ela trouxe eles todos para casa, só que, por que Zezinho? Porque, para não confundir o nome, ela começou a dar o nome de Zé, e o esposo dela era Zé, então virou Zé, os filhos Zezinho, sei lá, o nome deles de fato. Hoje são mais de 1.500 Zezinhos, 25 anos depois. O Pombas está lá há 25 anos também, curiosamente, começou por esse peruano, e foi o primeiro coletivo a se tornar um ponto de cultura no Brasil. Então, hoje lá são mais de 600 jovens trabalhando com teatro, a peça deles rodam a América Latina, e, conversando com o Adriano, a gente conseguiu entender o quanto um ponto de cultura pode transformar todo o entorno, em volta, e toda aquela realidade. Aqui em López não é diferente, a gente teve um maior desafio de todos, foi mapear essas ações e tirar algumas. Eu queria muito vir aqui no Cine Favela, eu queria vir aqui no UNAS, mas, pô, no documentário você tem que uma hora você tem que falar, não, para aqui, porque eu não vou dar conta de fazer. Então, Eliópolis sendo a segunda maior favela da América Latina, ela tinha que ser contemplada, mas, eu sinto muito por isso, mas não tinha como mesmo. Porque, fechou, mas eu acho que esse documentário vai ter vários desdobramentos e é isso. A questão toda, na minha opinião, é a visão de um mundo que a gente quer. A gente tem a visão de quem quer punir, de quem acha que é... Ô, Bruno, não. Pô, não vi que você estava aí, irmão. Prazer. A gente tem a visão de quem quer punir, de quem acha que é... fez, tem que pagar. Eu me lembro bem que eu estava no processo de produção do DOC, eu vim aqui conversar com a Reginaldo e dentro do Cine Favela eu comentei alguma coisa sobre, e era uma molecadinha de 15, 16, 1, 14, e eu perguntei, o que você acha? Ele falou, não, acho que tem muito moleque aí cometendo crime mesmo, traficando, eu acho que ele fez, tem que pagar mesmo. Então, o moleque negro da periferia, ele concordando, com essa visão por isso, de vista, porque da Atenas e Resende da Vida pregam isso, né? Fez, tem que pagar. Imagina se fosse seu filho. Depois, logo que eu lancei o DOC, veio um idiota, que eu não vou falar o nome, obviamente, mas falou, pô, você tem uma filha de 14 anos, e se fosse sua filha? Sabe? Tipo, não é por aí. É o inverso disso. Por que que minha filha, graças a Deus, tem educação boa? Mas e o filho de quem não tem educação boa? De quem não teve condições de ir para a escola? Qual a opção que ele vai ter? Muitos não têm opção, porque ele só conhece o crime desde criança. E, muitas vezes, não são pelos pais, é pela própria cultura que ele está ali em volta. E essa visão punitivista é o que a gente que está aqui, eu imagino a maioria, não quer. É subverter essa ordem. É a ordem da educação, a ordem de oferecer possibilidades. Então, assim, eu acho que eu não tenho mais muito o que falar. Eu queria ouvir vocês, as opiniões, as visões e o debate é sobre cultura. Vitor, eu acho que nada mais do que isso, que é a questão de direitos humanos, porque o que são direitos humanos? Eles, que são a favor da redução, pregam que direitos humanos é para humanos direitos. então, a gente entende que é dar possibilidade e oferecer o mínimo possível de cidadania para um jovem poder crescer com condição, com as condições básicas de educação, saúde, mobilidade, depois a gente vai falar sobre mobilidade urbana. Cadê o Fred? Cadê o Fred? Enfim, o Fred estava aqui, o pai dele tem feito um trabalho incrível sobre direito à cidade, mobilidade urbana, então, eu acho que a gente está em um caminho muito bom, principalmente no que se respeita a São Paulo, mas tem muita coisa para melhorar. O DOC tem esse tom de crítica, porque ele tinha que ter um tom de crítica, não dá para amenizar, e a gente não quis criticar A ou B, Estado, Município ou União, a crítica não é essa, a crítica é uma crítica ampla de busca de direitos, e a gente não quis ficar só na crítica, a gente quis propor solução, fazer uma reflexão profunda sobre que país que a gente quer, porque se essa lei mudar, eu acho que a gente vai ter um retrocesso muito grande, então, a gente que está aqui, a gente tem esse papel transformador de ir para a rua, a gente prevê que essa discussão deve voltar até final de março, começo de abril, a gente não sabe, a gente tem informação lá de Brasília que está tudo muito calmo com relação a isso, o Cunha está acuado, a votação no STF dele é semana que vem, eu espero, acho que todo mundo que espera que ele seja acolhido, a denúncia, e que ele caia, porque é um bandido que está na principal casa do Congresso Nacional, representando a gente, ele não me representa, eu acredito que a maioria de vocês também não, só que uma hora ou outra vai ter que votar, porque está na pauta, ela tem que ser votada, e quando votar, como é que a gente vai fazer? Como é que a Liga do Funk lá vai fazer, Brunão? A gente vai ter que ir para o front, vai ter que ir para a cabeça, vai ter que ir para Brasília, a gente vai ter que ocupar as ruas, porque se essa redução acontecer realmente, já tem um projeto do Crivella para baixar para 14, e depois vai vir um outro louco para baixar para 12, e daqui a pouco, é igual aquele Porta dos Fundos, o moleque filho da moça negra já vai ser criminalizado na barriga, é uma comédia, mas infelizmente é isso, porque é o que a Bia falou, determinismo, eles colocam que o moleque preto pobre da favela vai ser bandido, porque ele é eventualmente filho de bandido, então ele vai ser bandido também, é um pensamento absurdo, e a gente tem que combater isso com unhas e dentes, e eu acredito muito no poder transformador do cinema para mudar mentes, e eu acho que eu convido vocês a verem no YouTube, ele está no YouTube, se gostarem, obviamente, triplicar e compartilharem, porque a gente tem que conseguir conquistar essas pessoas que estão indecisas ainda com relação, tem muita gente que nem sabe, o que é a PEC 171, muita gente, só acha que fez, tem que pagar, então, através da informação, através da conscientização, a gente pode mudar muita coisa, é isso, gente, vamos continuar o debate, obrigado. Não, o Ayrton pode falar uma coisa para ele? Fala aí, meu querido. Sou meio tímido, gente. Então, esse comentário que o Edgar estava fazendo agora há pouco de crítica, a gente recebe muitas críticas por apoiar algum partido ou alguma ideia, então, a gente teve essa ideia, eu tenho por experiência própria, porque eu vim da periferia, da Bahia, eu sou de Lhéus, mas lá também tem periferia, apesar de tantas praias, e se não fosse a arte, se não fosse a cultura, e se essa lei fosse aprovada antes, hoje eu não estaria aqui ou não teria atingido meus objetivos, porque, assim, teoricamente, eu ia pagar pelos erros que eu fiz pela adolescência, estaria na cadeia e hoje não estaria fazendo o meu trabalho, que é o trabalho sobre direitos humanos. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que refletir muito, a gente busca força para isso, porque a gente tem uma mídia esmagadora que sempre é contra a periferia, faz projetos para que a periferia vire um lugar bom, que as pessoas não saiam daqui para não ocupar outros espaços, para não incomodar quem tem dinheiro. Então, é isso que a grande mídia prega. Eu estava esses dias conversando com um repórter da Record, porque eu faço alguns trabalhos documentários e tudo mais, e aí o que ela falou para mim é que para ela o que interessa é fazer vídeo de morto e fazer vídeo de pessoas que estão sendo presas. Então, tipo, esse tipo de trabalho, para eles não interessa. Você não vai ver nenhuma rede, nenhuma rede aberta falando de trabalho cultural, do cara que pegou o moleque na FEBEM e transformou ele no diretor de arte, no diretor de teatro, porque para isso não importa, cara. O que a mídia quer hoje é realmente colocar as pessoas na cadeia, porque, assim, para eles é mais, dá mais dinheiro. Fazer o quê? Ficar batendo que o cara, o adolescente que roubou ali, ele tem que ser preso, o adolescente que matou, ele tem que ter prisão perpétua ou se não morrer, porque a gente está numa sociedade que automaticamente a gente tem um grupo de pessoas fardadas que, ao invés de proteger a gente, não, ele contém a gente, ele contém a nossa voz. Então, a gente não pode gritar. A gente não pode gritar. A gente está o tempo inteiro sendo censurado. A gente não pode gritar com o funk, a gente não pode gritar com o grafite, porque tudo isso faz parte de um vandalismo, de uma sociedade hipócrita que diz que é conservadora. Então, assim, eu não tenho meu direito. Eu não posso ir até em um bairro tal, porque se eu usar dread, eu já sou mal encarado, porque eu já fui parado várias vezes, porque eu uso dread. Porque se eu uso dread, eu sou maconheiro ou eu sou vagabundo. E se tem um tatuagem, é assim que as pessoas me vêem na sociedade, porque eu já fui em várias reuniões corporativas que as pessoas me olhavam com um olhar de nojo, porque eu não me enquadrava no corporativo. Eu não tenho cabelo penteado de lado, não sou limpo na pele, porque isso, para eles, é sujeira, e eu preciso usar gravato o tempo inteiro e esconder tudo que eu tenho, porque eu não posso ter personalidade. Eu tenho que ser um produto do corporativo. Então, hoje em dia, nós somos produtos do corporativo. Você não pode assumir seu black, você tem que estar o tempo inteiro de cabelo liso. E você pode ver, eu trabalho com o evento há muito tempo e eu vejo pelo perfil que as pessoas escolhem. Que se eu for em uma agência que não me conhece, eles não vão me escolher, porque eu já sei disso. A pessoa olha, nossa, você tem um currículo legal, mas, putz, você usa dread, né, cara? E aí já fala, como é que você lava isso? Aí já começa um debate sobre a minha vida pessoal, não sobre a minha vida profissional. Então, tipo, eu não estudei. Então, aquela pessoa fala assim, o que eu estudei não adiantou de nada, velho, porque o perfil é mais importante do que o seu currículo e do que o seu diploma. Então, a gente tem que lutar com isso, a gente tem que lutar, a gente tem uma rede social que possibilita a gente escrever o que a gente quer, a criticar quem a gente quiser, sem censura nenhuma. Então, a gente tem que usar essa força para mostrar que a periferia, ela tem conteúdo, a periferia tem cultura, a periferia tem arte. Somos negros, nós somos negros inteligentes, porque a gente é a maioria, a gente põe quem a gente quiser no governo, é só a gente usar com inteligência a nossa sabedoria. Aplausos Pessoal, para essa pauta de direitos humanos, a proposta que a gente tinha conversado, construído, seria a gente tratar dessa questão da violência policial, a gente sabe, revolta com a sanção social, se revolta com a inclusão na universidade, mas não se revolta com o pobre negro morrendo na periferia. E, além disso, tentar discutir aqui a questão da opressão de gênero. A gente sabe que, em São Paulo, isso tem sido colocado no centro da discussão, como, tanto que são de mulheres, LGBTs, sofrem agressões, sofrem repressões, tem um preconceito para a gente tratar aqui nessa roda de direitos humanos. Então, acho que a gente poderia abrir agora, tanto para perguntas em relação ao documentário e problematizações também em relação a esses assuntos. Depois a gente segue para a cultura, tem algumas pessoas aqui para falar sobre a cultura, para contribuir com a gente e finaliza com o direito à cidade. Então, vamos abrir para avançar na pauta do direito à cidade. Eu vou fazer uma coisa que eu acho mal educada, que eu vou fazer uma intervenção e vou precisar me retirar. Eu passei o período da manhã aqui com vocês e, como vocês sabem, o 8 de março está chegando e, para nós, no movimento de mulheres é um período que a agenda aperta muito. Então, vou fazer essa coisa mal educada de falar e ir embora. Na verdade, eu queria fazer um comentário breve que eu acho que o documentário é super interessante porque ele aterriza a gente nos conflitos na cidade, nos conflitos no espaço urbano. E aí, os meninos estavam fazendo uma provocação para como é que a gente também nomeia o tema da violência contra as mulheres no meio disso tudo e quem são as mulheres nesse contexto também da redução da maioridade penal. Quem são as mulheres nesse contexto de aumento da militarização do cotidiano, da vida, do espaço urbano. O que isso significa para nós, para nós, mulheres, no cotidiano. E é interessante, quando a gente, fazendo uma ponte com o tema da discussão do PL, que altera a redução da maioridade, enfim, que propõe redução da maioridade penal, que um dos argumentos mais usados foi o tema do estupro. Um dos exemplos que eles mais davam era o tema do estupro. E aí, é muito louco você pensar que não existe um debate político, de fato, na sociedade brasileira sobre como acabar com a violência contra as mulheres. Quer dizer, existe uma lei, mas existe um déficit de implementação da política pública, existe pouco compromisso dos governos do Estado, ou nenhum, existe pouco equipamento para as mulheres em situação de violência. O Cunha propõe um negócio que é para reduzir o direito das mulheres que foram violentadas a tratamento de saúde, a pílula do dia seguinte, ao acesso ao aborto legal, mas o estupro vira um argumento para justificar a redução da maioridade penal. Então, quer dizer, o que significa isso do ponto de vista de uma ofensiva conservadora que articula o controle da vida, do corpo, das mulheres, da juventude, do povo negro desse país, enfim, então, essa coisa de como o conservadorismo não é uma coisa etérea, mas ele é muito concreto do ponto de vista de organizar e ir reorganizando a nossa vida no cotidiano, de subtrair direitos, de pressionando. E aí, mais do que nunca, para a gente ficar claro que as lutas precisam ser articuladas, porque, de fato, a ofensiva é articulada. Então, não é à toa que é a bancada da Bíblia, vota tudo com a bancada do boi, vota tudo com a bancada da bala. Por quê? Porque essa coisa do, a ofensiva do conservadorismo vem, vem totalmente, totalmente articulada. E, nesse contexto, o pessoal distribuiu o relatório da Anistia Internacional, tem a fala da diretora da Anistia, mas esse tema do aumento da população carcerária, no Brasil, até pouco tempo, não existia um dado oficial sobre qual era o tamanho da população carcerária. E, esses dias, pela primeira vez, se publicou o dado de qual a população carcerária feminina no Brasil. E, tem um, enfim, fica claro que tem um aumento muito expressivo e que, proporcionalmente, embora em números totais, o número de mulheres encarceradas é menor do que o número de homens, mas é um grupo que cresce expressivamente e cresce muito na dinâmica de criminalização, de práticas que, em geral, a relação das mulheres com o crime, muitas vezes, vem a partir das relações que elas têm com seus companheiros, com seus parceiros, com seus filhos. Então, também é interessante a gente pensar que a dinâmica do machismo, do patriarcado, do controle da vida das mulheres, ela se expressa não só por parte do Estado, mas de outros grupos armados também. de como que a militarização da vida que vem pela polícia ou outros grupos armados, ela tem na sua base o controle da vida e do corpo das mulheres. Então, por exemplo, o tema da revista vexatória, que as mulheres, o aumento da população carcerária tem uma consequência objetiva para a vida das mulheres, mesmo que seja a população carcerária masculina. São as mulheres que visitam todo final de semana, são as mulheres que vão fazer comida para levar, são as mulheres que submetem a revista vexatória para poder ir lá e permanecerem no vínculo com seus parceiros, porque elas são constrangidas também a não romper esse vínculo. Então, e aí, nesse sentido, o crime e o Estado só continuam controlando a vida porque tem essa dinâmica também de controle da vida das mulheres. Enfim, eu queria terminar dizendo, enfim, agradecendo a juventude do PT pelo convite para nós da Marcha Mundial das Mulheres. é fundamental construir esses diálogos e essas pontes porque é nisso que a nossa luta ganha sentido, quando a gente é capaz de construir alianças, quando a gente é capaz de juntar a luta contra a redução da maioridade penal, contra a luta contra o machismo, contra a luta contra a violência contra as mulheres. Então, queria terminar fazendo o mesmo convite que eu fiz de manhã, que é dia 8 de março, mais uma vez, nós mulheres vamos às ruas, às 16 horas, lá no Vão Livre do MASP, então está todo mundo convidado. É o Dia Internacional das Mulheres, os homens podem vir, a gente que batuca, a gente que faz tudo, mas vocês podem ficar nas laterais, não tem problema, vocês estão convidados. Oi, posso? Rapidamente. Acho que, em primeiro lugar, parabéns pelo vídeo, porque eu acho que vídeos como esse que circulam fazem parte de uma batalha. Ah, tá. Eu sou o Ricardo Queiroz, eu sou militante da área de cultura, trabalho hoje com o Donato, lá na presença da Câmara, assessoria do Donato. Bom, voltando, eu achei interessante ter vídeos circulando como esse, com uma linguagem fácil, com um recado dado de maneira muito objetiva, porque tem uma batalha comunicacional, vocês citaram da Atenas, da Vida, isso aí bate todo dia na cabeça das pessoas no final da tarde, gente chegando, gente que fica em casa, e sempre com essa retórica. Então, acho que tem que ter discursos e uma fala contra essa lógica, acho que vídeos como esse circulam para isso, e debater a partir dessas lógicas, contra essas lógicas. Mas só um dado que acho que não é novidade para ninguém, que vem junto com essa questão da redução da maioridade penal, que é a privatização do sistema prisional, que não é um dado do imaginário, é um dado concreto, que está acontecendo hoje muito fortemente em alguns estados, Goiás, Minas Gerais, tem já, seria um exército de presidiários, que começam bem jovens, que vão criar um sistema econômico, uma forma de exploração muito clara, então, enfim, a gente tem uma batalha para fazer, que é uma batalha muito intensa, com essa onda de conservadorismo, eu acho que a redução da maioridade penal é parte disso atrelada a outras coisas, só isso para completar um pouco. Obrigado. Obrigado. só relacionar a nós, aqui, né, só um pouquinho sobre a dor, que é muito importante na descrição da mulher, que é uma pessoa de menino, primeiro que a gente, logo se relateu com uma questão muito clara, que são mulheres que estão na descrição da luta com o direito, que é uma questão que tem tudo, isso é algo, a gente, tudo, vamos para mais um homem, para mais um dos, para provocar só mulheres, não é assim, é, Tia Daya, Tia Bira, Sobri, e, então assim, as mulheres são realmente o carro chefe dessa luta e eles ficam muito felizes, um e um e outro. A Eliane Diaz, que é legal, que é o humano, ela já tem um começo, chamava a Ana Cantezinha, e ela seguiu de uma cidade já dessa pequena intervenção que eu acho super coerente, e ela já lida essa parte, uma porrada que é, vem nessa parte da questão de ser um personagem feminino, e ela conta não só a questão da administração legislatória, como outras coisas que acontecem para a gente que são muito indicadas com as mulheres, que é, por exemplo, elas pagam, elas usam o nome, eu já estou bem esquecendo o termo agora, mas elas são ligadas ao sexo com outros caras, com outros filhadores, para poder ter um cara de uma atente, menor a mente, o preto de sair, e a companhia dele vem, ela não vai para se pegar, eu vou para com ele, mas duas horas daquele tempo que ela está ali, ela vai acabar com o outro cara, que é o babã, que ela tem visão ali, e ela pode ser muito comum, obviamente, elas não vão revelar os seus gostos, nessa demíncia, mas isso acontece com muita frequência e uma questão da mulher que acompanha o companheiro na reunião da semana, e a outra que ela tem uma mulher também, que é uma mulher muito cura, e é o tema que você não precisa ter essa atitude implementada, eu acho que é importante. Boa tarde a todos, meu nome é Renato, eu sou lá da Secretaria de Cultura da SPCINE, da parte de cinema, enfim, eu queria agradecer aqui à juventude do PT por ter convidado, acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo a gente reunir todo mundo e, enfim, estressar os assuntos mais e mais e cada vez mais, e, na verdade, eu queria fazer uma intervenção muito pequena, que é, enfim, o Edgar, acho que o documentário que o Edgar colocou é muito interessante e é muito bom ver que tem documentários assim, que ainda continuam sendo feitos e eles precisam ser feitos cada vez mais e mais, ele falou uma coisa que eu achei bem legal, que é, enfim, a gente é impactado no nosso cotidiano com um conteúdo audiovisual esse do Datena, dos Rezendes, que não contribuem nada para a gente e que, no final das contas, exploram uma dimensão exótica das informações, então, exploram a vida de alguém, enfim, só para conquistar audiência mesmo, e um bom documentário é um documentário que você tem a sensação de que você está descobrindo coisas, que você está aprendendo coisas e que você está saindo melhor, assim, do ponto de vista intelectual mesmo. E o documentário tem muita coisa boa, enfim, muita coisa consistente, eu acho que tem algumas falas ali que são muito interessantes e muito reveladoras, assim, por exemplo, essa fala do custo, assim, do custo prisioneiro, gente, é um absurdo, é um absurdo você ter um sistema que paga 5 mil por um adolescente e isso, o que poderia ser feito com esse dinheiro, entendeu? Ou seja, e quem que, enfim, que sistema é esse que está fazendo com que no meio do caminho se perca 4.995 reais, que o que sobra para ele é 5, segundo o que ela falou ali. Enfim, essa é uma informação muito relevante, assim, para a gente, enfim, qualificar a nossa visão sobre o tema, e tem, acho que, muitas outras informações, então, acho que o documentário é muito bom nesse sentido, parabéns à equipe, todo mundo, vocês estão de parabéns mesmo. Bom, eu vou passar a conversa para a gente continuar conversando. Boa tarde, eu sou o Dé, sou coordenadora da pasta de cultura da JPT, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre o que você colocou há pouco, você me contemplou muito na fala, que é a questão da escolha dos entrevistados, foi muito, eu, para mim, pegou muito que era a maior parte de mulher, eram só mulheres, e aí eu queria saber isso, como que foi essa busca para poder procurar esses protagonistas masculinos também, para poder contribuir com o filme, porque eu imagino que deve ter sido difícil realmente, porque a luta é, essa luta é levada pelas mulheres, e assim, é uma pauta que eu acho que acarreta muito mais para a gente que a mulher, porque nós somos as mães dessas crianças que vão acabar sofrendo com esse fator dessa PEC, então a gente acaba cobrando muito mais isso, acaba levantando a bandeira muito mais alto justamente por conta disso, aí eu queria saber de você essa questão, como que foi essas intervenções, como que foi essa busca para encontrar esses ícones masculinos que estão também nessa luta. Obrigado pela sua pergunta, é muito importante porque assim, quando a gente foi questionado a Fisodópolis, eu já tinha a casa do Zezinho em um momento, a própria Yane já tinha que falar de lá, eu não conhecia principalmente, mas obviamente eu conhecia o que era essa alma incrível que era a pessoa da Xanay, então eu estava atingindo em mente. Há poucas urbanas eu conheço um coletivo e só que eu não sabia quem estava à frente, não sabia quem era a pessoa que criou ou como é que era a história e era Adriano e o que acontece, o Adriano ele criou ali embaixo são três dos coletivos, esses três coletivos são abordados por mulheres, a Tália da Aere e um terceiro, não sei se o nome dela a gente foi entrevistando. ele é um criador, só que quem está no front são mulheres que melhor ainda, mulheres negras, a gente viveu no cenário branco de forma alguma, então a gente quis dar voz para mulheres e não foi de propósito, mas foi uma grata surpresa, mulheres negras falando sobre cultura que é muito interessante, na cultura o negro ele é protagonista, no sentido da sociedade não é, é muito louco, é muito comum a gente ver mulheres lá lutando, mulheres negras lutando na cultura e você vai numa empresa, quantas mulheres negras no papel de supervisão, no papel de gestão, em uma, duas, todo ano na cultura não, majoritariamente são mulheres negras fortes, então assim, o menino depois foi através do SEDECA, a gente chegou a SORI, a SORI é uma militante de 20, tem dança, a SORI foi uma das pessoas que escreveu o ECA, como gestora do SEDECA, ela foi uma das pessoas, o ECA, há 25 anos atrás, foi uma lei horizontal, com a cultura há milhares de mãos, então é uma lei maravilhosa que infelizmente, 25 anos depois, a gente tem que ter uma coisa dela implantada, então ela falou, olha, tem uma educadora aqui, que é muito ativa com a gente, e ele é jovem, ele é da cultura, posso chamá-lo? Ele sabia quem era, quando chegou o SOKRAS, que é meu parceiro, porque ele disse, pô, Daniel não conhecia o SEDECA, ele era, ele também, ele era, ele era ainda, e ele toca o futebol de rua, de rua, de rua, de rua, lá no cenário, ele ficou o PEMBA, então ele tinha essa do futebol também, então foi assim, ele só tinha um personagem de homem, e aí quando veio, ele falou, que é bom, e aí temos mais uma pessoa, foi natural, as buscas foram naturais, o SEDECA a gente já queria também, a Rebeca foi, eu ganhei um contato pessoal do SOLID, foi muito fluido, a gente começou a fazer o mapeamento, e começou a surgir, o estilo do ideal do PONI, foi tudo uma pesquisa, então o Google, e eu pareci, sei lá, essa instituição incrível, são 11 instituições, 11 OS, e não era suma de uma instituição só, 100% também, de parceria com a Secretaria Municipal, os outros são autônomas, eu nunca tinha ouvido falar, não conheci a grande ajuda, então tem vários, foi de ocupação, atentando atrás, com o Universitínio, então tudo se encaixa, a cara acha que a natureza tem que ser, fluir naturalmente, e foram uma saudade, assim, uma atrás da outra. Qual é o nome mesmo? 10. Você comentou que, tipo, essa lei praticaria um filho seu, e de outras pessoas, a gente tem uma lei, que ela é cega, ela enxerga de um lado, que é o lado de quem tem dinheiro, e não enxerga o lado de quem não tem dinheiro, eu vou te contar uma história rapidinho, eu tenho um amigo, que ele é poder de rico, vai vir ao empresário, pegou o carro, perdeu, enxerga o carro, atropelou, matou três pessoas, eu não fui condenado na empresa, a gente não ama, a gente calma não, se fosse um cara da comunidade, o que a justiça fazia com ele? Coloca na cadeia, então assim, a gente tem uma lei, ela é séria, ela é uma lei, que vai vir para atingir uma raça só, e aí eu queria, não tem uma raça que vai atingir, porque para quem tem dinheiro, então disso é um jeito, até a primeira vez que eu fui, eu vi ela, o Edgar passou um comentário, uma amiga dele, que justamente, ela estava nessa questão, que ela era advogada, e o Inglaterra estava envolvido, eu tive que ver algumas coisas erradas, e aí ficou aquele dilema, como agir esse, se é algo da minha família, então pode ir de um jeito, se ela for pelo outro, eu não tenho que pagar a dele, então é assim que a sociedade, que a gente tem uma sociedade, que parte dos nossos problemas, de que impor a grana, é seletivo, então essa é a nossa preocupação, debater esse assunto, a lei realmente vai ter visão para os dois lados, ou só vai ter problema? Pessoal, alguém mais, me propôs uma intervenção, em relação a a sua verdade? Bom, boa tarde, meu nome é Fernando, eu sou aqui da UNAS mesmo, trabalho no projeto Jovens ao Consciente, temos várias oficinas, e uma das oficinas foi de direitos humanos, agora a minha educadora Karina, falou que foi desviado, mais de duzentos e poucos bilhões, na merenda escolar, e isso, querendo ou não, é um direito do adolescente, da criança, de ter aquele alimento, sendo que o pessoal desvia muito sobre a merenda escolar, eu queria saber um pouco do vídeo mais, que eu gostei bastante, e acho que é isso, gente, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou aqui da Heliópolis mesmo, sou educadora no CCA, faço parte também do movimento de mulheres aqui da Heliópolis, acho que ano passado, a gente estava com trabalho de oficinas, de empoderamento feminino, e essas oficinas aconteciam em um dos MSCs aqui na região, e aí, quando a gente tinha devolutiva, a gente primeiro preparava as oficinas, e depois a gente trazia devolutiva no grupo no geral, né, e essas mães lá da MSC, elas traziam, primeiro traziam relatos como desabafo mesmo, né, porque elas nunca tiveram espaço para poder colocar como o policial tratou o filho dela, como o policial tratou ela, quando foi visitar, como ela foi tratada, tudo, sabe, elas traziam como se fosse uma denúncia, uma questão de revolta, uma questão de rancor, uma questão de tristeza, tudo misturado assim, né, e elas traziam relatos fortes mesmo, de agressão, de falta de respeito, de que, são coisas que a gente para para pensar, né, e a gente pensa, né, além dos menores, já está lá, já está sendo punido, já está naquela situação de agressão, as mães também sofrem vendo os filhos, né, naquilo ali, e aí é um sofrimento psicológico que não tem fim, né, aquela coisa, imagine se ele for para uma prisão, ela tem que ir lá visitar e tem que passar por tudo isso daí, né, imagine, é um sofrimento duplo, né, porque é um sofrimento para o menor que vai estar lá, um sofrimento para a mãe e ainda a mãe ainda é penalizada por algo que ela não teve culpa, né, uma culpa que é de uma sociedade que forma a pessoa, né, que ela tem que consumir, tem que consumir, e aí a mãe ainda leva sempre a culpa, né, não, a mãe não cuidou, a mãe é uma irresponsável, a culpa é da mãe, nunca penaliza o pai, né, cadê o pai? A culpa é do pai, foi o pai que não estava lá, o pai que largou quando nasceu, nunca penaliza o pai, sempre joga a culpa na mãe, a mãe que foi responsável, a mãe que deixou ele em casa sozinha para ir trabalhar, né, porque se ela não for, ia passar os dois fome, os dois ia passando fome, então, eu trago essa coisa, essa provocação para duas coisas, né, a questão da penalização, de sempre a mulher, a sociedade penalizar sempre a mulher por esse, quando o filho menor acaba se envolvendo num delito, né, e a questão de também, o que ela sofre, né, quando tem o seu filho lá, a questão quando ele sai também, agora, o que eu vou fazer com o meu filho, né, a escola, os colegas de classe dele, vai tratar ele como? e a minha própria família, como que vai tratar meu filho, né, então, ela tem aquela coisa, ela sofre a questão, ela tem que proteger ele, tem que se proteger também, porque ela também vai sofrer a discriminação por conta dessa situação, então, assim, abrange muito mais, só a gente, às vezes a gente se foca no menor, claro que tem que se focar totalmente nele, mas a mãe sofre muito também, às vezes sofre até mais que ele, porque está ali do lado, porque vê o filho sofrer, e quem é mãe sabe, né, que como dói, né, ver o nosso, o que é filho, o que é nosso, sofrer, por uma coisa que a gente não tem controle, né, e é só isso. Vamos fazer todas as perguntas agora, para a gente fazer uma sugestão, mas a gente, dois, três minutos aí, para as perguntas, eu acho que o Dígar pode, pode ajudar aí, com as respostas, a gente responde, para caminhar, já vai. Boa tarde, eu sou do, faço parte do movimento de moradia da Zona Norte, a gente realizamos um trabalho lá, há cerca de 20 anos atrás, né, tem um trabalho de mutirões, muito bem sucedido, e que agora, né, estamos em outra, outra empreitada, com outras pessoas, né, na tentativa aí, de sucesso, de novos empreendimentos. Meu nome é Enio, sou estudante de direito, né, e, o tema que eu queria levantar aqui, que é uma questão, que tem que ser avaliada, que eu vim trazer aqui, para a juventude, que é a questão do, recentemente, saiu uma pesquisa, acho que todos tiveram conhecimento, que é a questão que, 1% da população do mundo, retém, a economia de metade da população. Então, uma coisa que surpreende, e que tem que ser a primeira bandeira, e quem tem que intervir nisso, é o partido. E isso tem uma ligação direta, com os movimentos sociais, e culturais. Eu acho que essa é a bandeira, a primeira bandeira, que tem que ser levantada, porque sem capital, não se faz nada. Então, eu vim levantar essa questão aqui, porque, é essa a questão que está no momento. Como que 1% da população, tem toda a riqueza do mundo, a mesma riqueza que metade, de metade do mundo? Isso é inadmissível, inadmissível, e não pode ser aceitado pela juventude. É muita concentração de riqueza, na mão de poucos. Essa é uma questão, que tem que ser levantada, e não pode ficar, e tem relação direta, com todos os temas, relacionados aqui à sociedade. Bom, acho que isso daqui, acho que para mim, só de levantar essa proposta, e de ficar, acho que a gente tem que estudar, estudar muito essa questão, o partido tem que intervir nisso, diretamente, e isso tem que ser trabalhado. Obrigado, boa tarde. E eu, eu quero. Queria perguntar, não só para o Edgar, para a equipe do documentário, mas também para o Bruno, e para o Bills Bug, que está ali, que é uma galera que está mais em contato com a juventude periférica no dia a dia, além de vocês, que tiveram esse contato com a galera, qual que é a opinião da juventude em relação à redução? Porque a gente, aqui, me parece que a maior parte é contra a redução da maioridade penal, mas como é que está a opinião da galera aqui nessa região, mas não aqui dentro da quadra, onde as pessoas já estão convictas de que precisa ser discutido e tudo mais. Eu queria saber a opinião de vocês e de como a gente reforça a não redução. Eita, está alto aqui. Boa tarde, boa tarde, vou falar um pouco mais baixo. Eu sou o Anjo, sou aqui da comunidade, do Heliópolis, moro ali na rua São Francisco, mas meu nome é João Nilson Dias do Nascimento, sou baiano, por isso que me chamo João Nilson, mistura de João com Nilson. acho que isso é importante se apresentar, porque é muito comum na Bahia ter esses nomes com a terminação som também, som. Então, eu sou um dos sons da Bahia que veio aqui emitir som também, mas mais importante que isso, eu sou um rapper da comunidade, o que é muito clichê, em todas as comunidades devem ter no mínimo dez rappers ruins, ao silêncio, dez rappers ruins e também ao mesmo tempo bom, mas não é nem isso que eu quero falar, é sobre a redução da maioridade penal, aqui na comunidade do Heliópolis, digamos que 98% da molecada que anda pela rua é a favor, é totalmente a favor da redução da maioridade penal, as mães de família, a maioria também é, e eu acho que o culpa disso é da negligência dos órgãos das ONGs que tem aqui, até a UNAS também, é muito bom estar usando o som da UNAS para falar da UNAS, por exemplo, esse evento aqui que tem, que está acontecendo dentro do Heliópolis, eu estou vendo pessoas que estão se formando em direitos, estou vendo organizadores, pessoas que estão fazendo um documentário, e a parte da comunidade que eu vejo aqui são pessoas vinculadas à UNAS, então, o que me leva aqui é que a divulgação desse evento foi feita para as pessoas que fazem parte da UNAS e para as pessoas que fazem direito, porque, e das ativistas que eu sou totalmente a favor do ativismo, sou a favor de tudo, eu sou livre, sou a favor de tudo, menos da redução da maioridade penal, que não é a solução, até porque a cadeia foi criada no, ai meu Deus, no tempo ali do, ai, esqueci, viu, é a única, nossa, isso é legal para caramba, é muita maconha também, eu acho, porque sou de fato um usuário de canábis e negro e da comunidade, só fiz essa piadinha, fui criado ali na época do feudalismo, né, na época do império, dos reis e toda aquela época turbulenta ali, eu tenho ensino médio completo, já, não tenho faculdade, não pretendo ainda fazer uma faculdade, até porque eu vim descobrir o que eram humanas aproximadamente dois anos atrás, eu só estou falando como jovem aqui da minha comunidade, isso é muito comum, isso é muito estranho, aqui deve soar de uma forma totalmente abstrata, um jovem da comunidade do Heliópolis falando da forma que ele pensa, ô, caramba, ele não sabe o que é o feudalismo, na verdade eu não sei muito bem não, até porque isso é negligenciado aqui também, a escola é extremamente ruim, sério, a escola daqui é chata, ninguém quer ir à escola, eu acho que vocês também não queriam ir à escola no bairro de vocês, porque a escola em todo o Brasil é chata, na verdade, todas as palestras são chatas, são feitas por pessoas legais, mas que trabalham com o sistema chato, com a divulgação ruim, com equipamentos péssimos, aí o dinheiro que é trazido aqui para ser, que é enjeitado aqui para ser investido em cultura, desaparece, são tipo, eu vejo projetos que do VAI, por exemplo, e de outras iniciativas do governo aí para ajudar a arte, eu vejo o VAI de 62 mil entrando na comunidade e acontecendo cinco oficinas que é feito com os equipamentos que já foram comprados com o VAI anterior de 32 mil reais, uou, como isso acontece, mas está acontecendo e vai continuar acontecendo, assim, eu nem sei o que falar, geralmente eu me cansei de falar, eu me cansei de ser o estranho da comunidade que fala sobre os problemas da própria comunidade, que é a corrupção pessoal mesmo, as pessoas da comunidade são corruptas, sabe, a nossa comunidade é corrupta desde a origem, até porque eu fui conhecer o cara que construiu a minha rua, faz um mês que eu conheci o cara que construiu a rua que eu moro, sabe, há muito tempo, há muito tempo, seis, sete anos eu fui conhecer o cara que construiu a minha rua porque eu não tive essas informações que são importantes para a criação de um jovem, sei lá, para a formação desses adolescentes rebeldes da minha comunidade que sairão para assaltar a casa de pessoas aqui com certeza e vão assaltar e vão ser presos e vai continuar gerando esse ciclo novamente porque isso é, a vida é assim, a gente concorda com isso e é legal que a vida seja sendo cadeira, nós não concordamos com isso e nós, mas o que mudará a partir daqui, o que se, nós continuaremos apoiando ONGs corruptas que se eu vou falar em ONGs corruptas, várias ONGs são corruptas em todas as comunidades, vários órgãos são corruptos, isso já começa a corrupção a partir daí, porque aqui temos dez quadros de futebol e nenhuma pista de skate, por que cara? Por que temos dez quadros de futebol e por que a ONGs não interviu nisso? Ah, porque a ONGs tinha outros assuntos a tratar, acredito eu, e acho louvável os CCAs, são coisas muito importantes que esses projetos sociais que são feitos aqui são de muita valia, mas eu não vejo uma mudança assim no quadro das pessoas que estão em minha volta, nem uma divulgação é bem feita, então como iremos mudar e conscientizar todas as pessoas daqui que redução da maioridade penal é algo extremamente errado e que Dilma não é ladrona, puta que pariu, estou cansado, nossa, se eu falar aqui que a Dilma é simplesmente uma pessoa que está lá sofrendo, que os poderes são outros poderes e tipo, eu sei disso e 80% do meu bairro não sabe, tipo, eu sou negligente também com essa informação, agora que eu tenho o microfone não estou falando isso e obrigado e desculpa se eu falei besteira, sou só um jovem ignorante do Heliópolis, boa tarde. vamos voltar aqui então para o Edgar e aí a gente escuta uma programação para que o grupo colocasse um pouco o Alves também vocês preferem colocar agora ou vocês preferem colocar na exposição do Rio o que vocês preferem só para a gente avançar na dinâmica vontade, liberdade aí do Edgar fazer, responder as perguntas que calhou aí para ele a gente já em cultura e isso não tem como mudar para separar acho que uma coisa está ligada ao outro e a gente não tem que passar por um valorização que é colocado o outro muita coisa é falar de um que não é um que não é é tá então aqui são um gráfico eu só posso ler tudo e me ensino eu preciso e te ensino para trabalhar na exposição primeiro eu quero falar em Rio que cara sem conversão nenhuma tem total fundamento verso e é muito pertinente que a gente está fazendo um cara da minha filha é vamos lá respondendo a pergunta do que você na verdade bem como é respondeu cara a gente está pensando agora no ciclo de debates é precisar de uma diferença com o tema e agora é esse hoje então ainda precisa ter um ainda no front qual é a reprodução mas a gente já sabe que em 98 eu acho que muito bem pesado mas a grande maioria é a qualidade de propriedade geral porque isso acontece é uma dificilidade que não é que você mas a grande maioria das pessoas na periferia estão vendo da ter as referentes do novo é novela que faça as pessoas é um bomber ela não é muito almover todo dia então isso vai ser ligado hoje o pessoal de massa é jogo e eles estão insistentemente mostrando aqueles casos de exceção que a gente chama o jovem que matou o pai a mãe o moleque de 15 anos não faz esse caso de 11 anos 16 anos que matou três matou não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que tem toda a gente a uma melhor estada na família não tem isso e ela faz as pessoas que moram cedo então é assim ela é isso que as pessoas de lá parecem que é uma educação natural assim que o primeiro do favor então essa pressa vir mas de menor essa pressa é essa sensação que eu desafio esse conteúdo que você de Obrigado. O que é isso? Do que é isso? O meu amigo é esse mesmo, o meu amigo é o meu e as minhas transensões. Então, eu quero ver aqui no livro que é algo de uma situação argumentada audiência clínica federal, de discussão sobre o que é isso pra mim, não ocorreu. Então, ou seja, o acontecimento que essas mães têm e aí você passado no almoço da família, se você matar você vai querer, eu não sei o que, Porque, se você for ficar, você vai preso. Essa cultura, essa cultura politiquista, isso é o que está passado dentro da minha casa. Então, por quê? Porque eles não ganham, ainda tem o desafio em um dia, que na verdade é o nosso caso de um jovem com ator. Não existe, presente, não existe, não tem que ser preso. Então, eu acho que a resposta é o núcleo sendo muito alto e causa incidente. Então, a causa é essa medicão de valor que devora as mentes das pessoas que estão, simplesmente, menos informadas. Porque, se você quiser, consegue a resposta que você não é isso. O que eu falei, eu acho muito importante a gente prever que a gente está nessa discussão, realmente, e tentar... Não está na hora de subir, né? Mas a gente tentar, a gente tem acesso da linha, a gente prever que vai aumentar muito quando a discussão foi alta, mas vai dar a ideia. Se cada um que vê, refletir um pouco, a coisa vai melhorar. Só que a pessoa que falou... Não, não foi ela que ela saiu. Lá em cima. Eu acho muito interessante a discussão em relação a isso porque a gente trouxe com alguns anos também. Também porque todas as minhas aniversárias também são hoje. Mas muitos dos principores, dos grupos, 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 dos grupos. Então, assim, a mulher que vai visitar o governo na cidade. Então, assim, a mulher, isso é reflexo. Mais ou menos, essa pessoa é machista que a gente tem na sociedade, cara. Caem as mãos da mulher. E isso, infelizmente, é uma realidade. Quem julgar isso? A gente pode fazer um monte de baixo só para as mentiras que estão se engenhando porque... Porque é uma coisa muito complexa. Mas a questão é que o peso maior realmente das mulheres, não por acaso, a maioria dos frontes que estão nessas reorganizações são de mulheres. A gente tem um ponto de vida aí, já... É... Falou no padrão da carreiração. Aí, cara, a gente é uma questão muito clara que eu vou conseguir a nossa função de contraturno escolar. Todas as as mãos que a gente conheceu, eles têm um metodologias completamente diferente, tá? No sistema formal, não no pessoal. O sistema formal ele pega o quê? Eu sou conhecedor do mundo, eu sou defendente do conhecimento. Você é um moleque que não conhece nada, eu vou ensinar a música que você vai aprender. Só que isso não acontece, isso faliu há muitos anos. Algumas pessoas na vida não se incentivizaram disso, isso não funciona mais. Hoje o que? É moda, são atividades lúdicas, atividades de interação entre jogos e essas organizações fazem isso. Então por que o moleque se interessa em fazer teatro? Não é tão gostoso. O chato tem que dizer que ele tem que entender o que é esse animado, não é tão simples assim, é chato também. Mas por que esse moleque paga pra pensar em uma aula de teatro? Porque ele é personagem também, ele não é só um ouvinte, a voz é dada pra ele. Um sistema formal de educação não, você escuta, eu falo. Foi muito louco, eu acompanhei bastante as redes de ocupações, foi muito louco, veio a Fernandes, o primeiro dia de aula e círculo. Isso tá mudando, isso tem que mudar, porque o sistema formal já foi livre. Só uma última coisa que eu coloquei. A questão da comunidade que o João falou, a questão da comunicação na periferia. Eu estou criativo no Estrego Oeste da cidade e é muito foda, cara. A gente tenta de várias formas chegar no pessoal da comunidade. A gente fica com o bairro, né? A gente fica com o bairro, obviamente não é assim médio, mas também não é pobre. E a favela é uma parte do bairro, muito louco, né? Uma favela bem, mas dentro do território. E a gente não consegue chegar nele. Facebook, segure cartaz, a gente faz a produção, faz tudo. A cidade não chega, a gente não sabe mais fazer. Quer dizer, sei lá, vem a gente botar uma comissão perto do braço, puxar essa pessoa. Cara, isso fica pra vocês. Isso aqui é pra vocês, a gente tá fazendo isso e não é pra nós. Entendeu? É pra vocês. Infelizmente, um pessoal pequeno dessa galera chega. A gente quer um desafio também. Como é que a gente vai conseguir comunicar e conquistar essas pessoas, o que a gente tiver, esses alunos? A gente coloca bastante gente que é desse negócio e a gente não tá participando. É uma resposta muito maior, porque não tem resposta. 50 mil pessoas. Como é que a gente vai fazer pra conhecer essas pessoas, o que elas se interessam a participar desses assuntos que são de interesses? Não sei. Espero que eu tenha conseguido responder. Antes de curto o tempo, o Edson vai continuar. Valeu, Edgar. Só pra gente dar continuidade. Essa questão da comunicação, a gente escuta, né? Ah, problema de comunicação, problema de comunicação. É um argumento que você ouve em vários espaços. Você ouve dentro de um partido, você ouve dentro de uma entidade. Muitas vezes a gente fala, poxa, o governo tá fazendo isso, mas não comunica. Eu, pessoalmente, acredito que, assim, toda forma de troca de informação é uma comunicação. Muitas vezes a gente acha que esse campo, né? Que eu posso considerar o campo progressista e democrático, né? Que quer avançar em direitos, que quer mais garantias. A gente não conta com os recursos que o da pena conta, né? Que esse pessoal que acorda de manhã na rádio conta, né? Que você acorda ouvindo uma coisa, você almoça ouvindo isso. Você vai dormir e tá falando isso no Jornal da Meia Noite. O William Wack tá reforçando isso, né? Então, assim, aí a nossa tarefa é mais árdua, né? Ela é mais complexa. Enquanto eles falam com milhões, né? A gente tem que falar nas nossas redes, a gente tem que falar em espaços como esse, né? Em reunião, né? A gente sempre tá correndo atrás. E, pra esse campo, duvido muito que um dia isso mude, né? Por isso que eu acredito na comunicação, na troca de informação, né? De reuniões, de troca de movimentos, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. De ouvir, de construir relação, de construir ponte, de ver onde que as nossas lutas se encontram, pra gente tá construindo em conjunto. Pra, Wayne, você apresenta um ponto aí, né? Que foge até um pouco do que a gente tá colocando aqui, mas é central, né? Porque ele é uma questão da concentração de renda. É a partir dela que vários problemas que a gente tá discutindo hoje aqui surgem. O GOG, na parte da manhã, ele fez uma retrospectiva histórica. E ele coloca aqui a questão da escravidão, a questão do racismo, né? Como as estruturas foram organizadas, né? Pra que um grupo de pessoas servisse e um outro grupo de pessoas se beneficiasse desse serviço. Então, enquanto esse problema, ele é central, né? Porque a partir disso que muitas das relações foram moldadas, né? Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, avançou muito, né? E questionou isso, né? Essa questão de você já nascer sabendo como vai ser o seu futuro, a gente tá falando não. Ninguém tem que saber o que vai ser amanhã, né? Nós temos que construir pra ter oportunidade e combater isso, né? Mas, pra dar seguimento aí à nossa atividade aqui na parte da tarde, chamar pra contribuir ao Tiago, que é lá da Solano Trindade, passar a palavra pra ele. É, então, acho que foi combinado de a gente pegar e passar na própria fala, né? No momento que eles foram entrevistados, só pra gente conseguir dar uma dinâmica. Então, passar pro Tiago, né? Que tem um acúmulo aí na cultura, tá na periferia, luta diariamente pra tá somando aí com a gente. Salve, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Não tem que tudo ir vivo, não? Nós, ó... Jorginho! 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 Salve! Jorginho! 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 Jorginho foi preso pra jogar bolinhas de gude, não usou bola de furo, Jorginho é uma que tem se igual às outras, só queria brincar. O brinquedo poderia ser um reforo, uma navalha, um pandeiro, quem sabe um cavalinho de pau. Jorginho! Jorginho queria brincar. Jorginho viu um filme americano. No outro dia fez uma quadrilha de mentirinha, a quadrilha foi ficando de verdade. Jorginho ficou grande como Pelé, todos os dias saía no jornal. Ter me visionado Só não deu o autógrafo Porque estava gemado Ele era o fascínora Que brincava com bolinhas de gude Solano Trindade Aplausos 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 Pela brincadeira de verdade E Para a gente Solano Trindade Tem uma importância muito grande Ele tem uma frase Ele fala Pesquisar é uma fonte de origem Devolver ao povo forma de arte E hoje o meu trabalho O trabalho que A minha mãe e as minhas mães Desenvolvem É devolver ao povo forma de arte Eu cresci dentro da União Popular de Mulheres que é o guarda-chuva nos movimentos sociais lá no Capão Redondo, no Campo Limpo no Jardim Ângela da Lei de Abate eu tenho o cabelo de lado, mas eu sou gente boa também lugar de muito respeito do Santo Dias militante da causa operária e a Zona Sul de São Paulo daquele lado ali do Capão Redondo, no Jardim Ângela tem uma história de muita luta de muita superação no Jardim Ângela já sendo um dos bairros mais violentos do mundo da gente ter o cemitério de São Luís, que é o cemitério que reúne o maior número de jovens de mortes por arma de fogo da América Latina e tudo isso faz com o nosso cotidiano e eu tenho muito orgulho de fazer parte da geração que está tirando a gente se encontra no momento quando a gente está ressignificando essas lutas populares na época que a gente começou os trabalhos lá no Capão Redondo no Jardim Ângelo era impossível se falar de cultura digital hoje é uma bandeira de luta nossa falar de cultura digital porque hoje a gente filma a violência policial aqui e já denuncia o mundo todo o que acontece dentro das nossas comunidades várias comunidades já denunciaram e renunciam através da cultura digital a violência policial e isso é uma ressignificação das lutas populares esse é o momento que a gente está passando esse é o momento que a gente está curtindo lá e também falar da hereditariedade das lutas a gente está aqui num lugar que já tem milhão e que está passando de pai para filho essas transformações e as transformações nunca vai ter um milhão ou dois milhões de pessoas o que tem um milhão ou dois milhões de pessoas é passeada de coxinha que não faz porra nenhuma o que vai mudar mesmo são encontros como esse que tem poucas pessoas tá ligado e que as pessoas que estão aqui vão difundir para outras se a gente fosse ficar esperando um milhão de pessoas em toda reunião que nós fazemos lá na casa da mulher da criança que você já foi nem cabia na nossa casa a casa é muito pequena então acho que a gente tem que ficar tranquila referente a essa questão da quantidade às vezes a quantidade não é qualidade não então por isso que a gente faz questão de sair lá da nossa quebrada de sair lá do Capo Redondo lá do Campo Limpo pegar os busão só faltou pegar a bau pra noa pra chegar e chegamos então aí já interagimos aí nos bar já escutamos música na Jake Box já tomamos cerveja e é desse jeito o nosso viver né o nosso viver periférico é desse jeito e e é desse jeito que a gente quer viver curtindo cada quebrada aonde a gente vai pra levar essa informação né é essa é é é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto